Um adolescente foi apreendido após se envolver em um acidente de trânsito com outro veículo no Vale do Jequitinhonha. Ele bateu contra um carro na cidade de Capelinha. Um adolescente apreendido após se envolver em um acidente de trânsito. Deixa eu chamar o Fantônio que ele tem informações escasas. O Fantônio me chama a atenção aqui, porque falou adolescente, eu não sei se é ele que estava na direção do veículo, mas acho que não pode não, tem que ter 18 anos e ser habilitado, não é isso Fantônio? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Exatamente, Nicomédi. A polícia militar de Capelinha foi acionada no anel rodoviário para um acidente que envolvia uma motocicleta e também um automóvel. Foi uma colisão lateral. O condutor da motocicleta fazia uma ultrapassagem ao veículo, dirigido por uma mulher. Quando houve o contato lateral, o motociclista perdeu o controle e acabou por cair. A equipe do SAMU foi acionada, do Corpo de Bombeiros, perdão, foi acionada para dar socorro à vítima, que foi encaminhada a um hospital. Mas durante a apuração desse acidente, a polícia descobriu que o motorista da moto, uma adolescente de 17 anos. Então, evidentemente, a moto foi apreendida, encaminhada ao pátio conveniado do Detran e o cidadão, depois que ele passou lá, o adolescente, depois que ele passou pelo atendimento médico, felizmente não foram ferimentos graves, foi encaminhada à delegacia devidamente acompanhada das autoridades e dos parentes para dar explicação. E a polícia agora vai querer saber a quem pertence a essa moto, quem foi que permitiu que ele se apoderasse desse veículo e saísse para a via e acabou se envolvendo nesse acidente. Tem muita coisa para ser apurada nesse acidente aí, porque adolescente, 17 anos, pega uma moto, se envolve em acidente, ainda bem que foram ferimentos leves. Tá tudo errado nesse negócio aí, tá tudo errado. Não pode, não pode, ué. Ei, meu Deus do céu.